Coisa boa! No programa de hoje, um cantor argentino pra cantar uns bolerões maravilhosos conosco aqui. Depois de 13 anos no Brasil, vem ao dedo de prosa, cantando pra todo o Brasil, Javier Montes! Porque vou enloquecer, ela se irá para sempre, quando amanezca outra vez. Não mais nos queda esta noite para viver nosso amor e tua tic-tac me lembra a minha irremediável dor. Reino, deten tu caminho, porque minha vida se afaga, ela é a estrela que alumbra a minha ser, eu, sem seu amor, não sou nada. Reino, deten o tempo em suas mãos, esta noite perfeita para que nunca se vaya de mim, para que nunca amanezca. Reino, deten tu caminho, porque minha vida se afaga, ela é a estrela que alumbra a minha vida. Que alumbra a minha ser, eu, sem seu amor, não sou nada. Reino, deten o tempo em suas mãos, esta noite perfeita para que nunca se vaya de mim, para que nunca amanezca. Já são 13 anos do Brasil? 13 anos do Brasil, que eu amo o Brasil e decidi morar aqui no Brasil, estou morando no Brasil. Eu fiquei sabendo que já casou no Brasil, já torce pela seleção brasileira. Sim, sempre quando nós jogamos contra a Argentina. Mas sempre torcendo para o Brasil, sim. Ah, bacana, Javier. E tem aqui, eu tenho um CD aqui, são quantos CDs já gravados? Eu já tenho dois CDs aqui no Brasil, esse aqui é de forró e melódico, outro que é de tango, e tenho mais um que trouxe da Argentina, que é gravado com música folônica argentina, como autor também. Que bacana, muito bom. Moro em Belo Horizonte? Moro em Nova Lima. Nova Lima? Nova Lima, sim, senhor. Pertinho de Belo Horizonte, coladinho aqui. Linda Nova Lima demais. Que beleza. Daqui a pouquinho, mais Javier Montes, cantor argentino, aqui no nosso programa Dedo de Prosa. Javier Montes, cantor argentino no Dedo de Prosa. Isso. Então, o que nós vamos ouvir agora? Agora vamos ouvir uma música nova para o Brasil, também melódica, muito, assim, com muito temperamento. Tem a música de dois compositores argentinos, Sando e Anderle. Sando foi um famoso cantante em toda a Latinoamérica argentina. Essa música de dois é muito linda. Vamos ouvir. Que eu quero trazer para o Brasil músicas novas. Beleza, cantor argentino Javier Montes. Vamos ouvir. Por esse palpitar que tem teu mirar, eu posso sentir que tu debes sufrir. Igual que sufro eu por esta situação, que nubla a razão, sem permitir pensar. Em que há de concluir o drama singular, que existe entre os dois, tratando simular, tan só uma amistade. Mientras que em realidade, se nubla a razão, se guarda o coração e te obriga a callar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma? O que a gente ouve agora? Uma música que vocês conhecem muito bem, a Barca. La Barca. Só que com uma versão nova, com bandoneão e tudo. Oh, beleza. Vamos lá, Javier Montes. Vamos lá. Eu te amo. Eu não consigo essa razão, mesmo que eu seguiré sendo o cautivo dos caprichos de seu coração. Você pudiste esclarecer meus pensamentos, me distes a verdade que eu sonhei, ahuyentaste de mil os sufrimientos desde a primeira noite que te amei. Hoje a minha terra se viste de amargura, porque a sua barca tem que partir a buscar outros mares de loucura. Cuida que não naufrague a tua vida, quando a luz do sol se está apagando e te sientas cansada de vagar, pensa que eu por ti estaré esperando até que tu decidas regressar. Eu sou o pai da prazer. Eu sou o pai da prazer. E aí eu vou ler para ser meus pensamentos, me distes a verdade que eu soinei. Ahuyentaste de mim os sufrimientos Desde a primeira noite que te ouve Hoje minha terra se viste de amargura Porque a tua barca tem que partir A buscar outros mares de loucura Cuida, cuida que não naufrague tu vida Quando a luz do sol se esteja apagando E te sientas cansada de vagar Piensa que eu por ti estaré esperando Até que tu decidas regresar Até que tu decidas regresar Javier Montes Javier Montes Javier Montes Javier Montes Javier Montes Obrigado.